Olá lindas, olá jeitosos, bem-vindos ao Dicas para Bolos. Hoje eu vou vos falar de fornos, onde vocês assam os vossos bolos. Não há fornos perfeitos, há apenas fornos que a gente sabe trabalhar com eles, ok? É como os maridos, é assim, cada um tem que conhecer bem as manhas do seu forno. Se ele esquenta depressa, se ele vai a muito alta temperatura em pouco tempo, se ele nunca mais se desenrasca, isso são coisas que vocês têm que saber do vosso forno. Para mim, assar um bolo, a temperatura ideal do meu forno são 160 graus, mas a do vosso forno pode ser 160 ou 170 ou 180 mesmo, ok? Por isso vocês sabem, sempre que colocarem um bolinho e ele ganhar um golinho ao meio, quer dizer que ele está muito alto na temperatura. Baixem um bocadinho a temperatura para ele assar mais retinho. E é assim que vocês vão fazendo experiências e conhecendo o vosso forno. Abram-me essa pistana!